Vazamento de esgoto na rua João Bim, zona leste de Ribeirão, incomoda comerciantes e clientes. Além da sujeira e do mau cheiro, há o risco também de contaminação. A Raquel Ribeiro está no local e traz mais detalhes sobre essa reclamação dos moradores. Raquel, boa noite. Olá, Pusse. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Nós estamos aqui no Jardim Paulistano, esquina com a rua Guarujá, na João Bim, para mostrar mais um vazamento de esgoto. Dessa vez que incomoda o comerciante. Já desde fevereiro, o senhor Claudinei está aqui com a gente, vai contar um pouco mais. Já ligou no Daerp, não teve retorno. Boa noite. Boa noite, Raquel. Não, é o seguinte, eu já cansei de ligar no Daerp, porque toda semana eu ligo, está na programação, está na programação, e o esgoto fica jorrando aqui na minha porta. Não tem condições. Mas o mau cheiro que dá aqui, daqui a pouco eu tenho que fechar o estabelecimento por causa desse mau cheiro. O senhor vai mostrar um pouco mais pra gente, colocou um tapume de madeira, o senhor Claudinei ali vai mostrar o vazamento, que atrapalha até os pedestres que passam por aqui. Ele colocou pra poder prevenir, né, que as pessoas também pisem aqui nessa caixa, que vaza então já há mais de duas semanas, desde o mês de fevereiro e até o momento sem nenhuma solução. O senhor Claudinei gostaria então de um respaldo, de uma resposta do Daerp, não é mesmo? Ah, sim. Pelo menos uma resposta pra gente, né? Porque essa rua é de muito movimento e fica aqui esse mau cheiro aqui, a gente não suporta mais isso. Muito obrigada pela sua participação. Olha, Poussi, em Noto, o Daerp informou que deve realizar uma obra de abertura pra desobstruir aqui e realizar o reparo desse esgoto. Mas que como é uma rua de grande movimentação, esse trabalho só será realizado no próximo sábado, dia 20. É com você. Tomara que o concerto segue logo. João Bim com Guarujá, vazamento de esgoto. Obrigado ao seu Claudinei e obrigado, Raquel.